Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Design Team, e hoje nós vamos falar sobre método ágil. Vamos falar sobre Agile, Agile, esse método muito conhecido, muito usado por empresas de tecnologia, mas que vira e mexe e tem problemas com nós, designers do universo de UX, UI, design digital como um todo. É interessante a gente parar para pensar que esse é um método muito aplicado, apesar de não ser novo, que ainda está em processo de evolução e adaptação dentro das empresas de design digital. Muitas empresas já nasceram nativas em Agile, em métodos ágeis. Outras estão se adaptando e absorvendo ainda essa cultura, esse método, essa ideia. Mas essa adaptação, essa construção para que possa funcionar na construção de produtos digitais, está tendo um preço alto e muitas empresas estão sofrendo. Sofrendo em transformar a sua cultura para que esse método realmente tenha valor e funcione. Vale a pena você assistir dois vídeos do canal UX Now, do meu grande amigo Daniel Furtado, onde ele entrevista o Flávio e o Rodrigo Gefredo. Nessas duas entrevistas que ele faz ao vivo, inclusive, eles trazem e explicam sobre a história do método ágil, tudo que funciona, como é que é, seus frameworks, detalhe por detalhe. Que daí eu não vou gastar o tempo aqui explicando para você, porque esses dois vídeos já são muito completos nesse sentido. Mas, é claro, ainda tem muita coisa para ser falada, tem muito conteúdo para a gente discutir. E aqui no nosso universo, eu vejo que ainda existe um fator e um elemento que não está respondido, que é a nossa atuação prática dentro do método ágil, e principalmente em empresas não nativas do método ágil. Como que design digital, e aí pega UX, UI, sabe, todos os elementos de design digital, como é que funciona, será que funciona, será que encaixa dentro do método ágil? Bem, o método ágil, e eu já vou dar um spoiler dos vídeos que você vai assistir do UX Now, ele é muito voltado para o valor e para a experiência do usuário. É para entregar valor, é para entregar a experiência que esses métodos surgiram de uma forma perfeita. Porque, diferente do método de cascata, waterfall, produtos digitais, você nem sempre consegue prever o que ele vai ser no futuro. Por quê? A resposta do usuário, a resposta de uso, é que vai poder dar a liberdade de definição do produto. O método ágil, nesse sentido, se encaixou perfeitamente, porque ele dá a liberdade da empresa de conseguir modificar o produto a cada entrega, a cada sprint, justamente para conseguir alcançar a entrega de valor. Simplesmente isso, a entrega de valor para o usuário. Dentro do método ágil, existem vários frameworks de entrega, de execução. Scrum, Kanban, entre vários outros, são os mais conhecidos. E Scrum é o que você mais encontra dentro das empresas. Pelo menos em todas as empresas que eu passei, o Scrum é o que estava ali, presente todo dia. O método ágil, ele dá a liberdade para que a empresa adapte o método, usando o framework escolhido, para que se adeque à cultura da empresa. Até aí, tudo bem. O problema é que essa adaptação dá liberdade para adaptações ruins. Onde a empresa tem um mindset de criação de produto digital muito mais voltado para projeto, com escopo fechado, tentando controlar esse produto sem variáveis que o usuário pode responder e simplesmente cumprindo um backlog de entrega, porque tem horas fechadas. Esse é um problema sério. Essa distorção do método ágil faz com que, nesse sentido, a coisa comece a não funcionar. E já que ele perde o foco no usuário e está muito mais voltado para entrega, para as horas, para cumprir tabela, UX, o design digital, acaba ficando realmente de lado. E quando nós falamos do método ágil e do Scrum, e nós colocamos UX nessa participação e nessa entrada, aí começa o problema prático do nosso dia a dia, que eu acho que você sabe muito bem do que eu estou falando. Se a gente parar para pensar, na real, o design devia se encaixar logo ali na sprint zero. Definição do backlog, etc. E na sprint zero, onde todo mundo começa a trabalhar, todo mundo começaria a trabalhar olhando para o usuário. O design devia trazer os desenvolvedores, os seus POs, a equipe inteira, para discutir sobre a pesquisa, o discovery, o usuário, quem é ele, e a definição do produto como um todo, deveria ser feita em conjunto. E de forma rápida, designers entregariam protótipos, fariam validações e correriam para suas telas, enquanto o desenvolvimento estaria fazendo uma estrutura, uma preparação para receber esses assets. E lindamente todo mundo começaria o segundo sprint, já com a primeira release perfeitamente em drag. E olha que coisa linda, maravilhosa, né? Na real, não é assim que funciona. Na real, o que design muitas vezes tem que fazer? Tem que criar um sprint só para design, do lado de fora de todo o resto. Onde design vai ter que correr igual um doido para uma pesquisa, uma pesquisa curtinha, um teste bem rápido, coisinhas só para conseguir ter uma resposta e uma definição, sabe? Uma definição, assim, inicial. Para poder correr e entregar logo para a primeira sprint assets para que o desenvolvimento não fique parado. Senão, o design, o que acontece muitas vezes, se torna um gargalo. Cria-se a sprint de design. Fora de todo o Scrum. Design só vai conseguir se alinhar em não se tornar gargalo e conseguir entrar num ritmo das sprints de forma correta lá para sprint 3, sprint 4 e olhe lá. E durante todas essas sprints, design vai pegar aquela pesquisa e aquele teste e vai voltar a pesquisar e vai voltar a testar e vai voltar a olhar para personas, vai voltar a fazer as análises até aprimorar o tempo que ele não teve lá no começo, no pré-sprint de desenvolvimento, por exemplo. Esse cenário é conhecido para você? Provavelmente sim, porque eu, pelo menos, já trabalhei muito dentro desse cenário. Já passei muito por isso também. Onde eu, por exemplo, tive junto com a minha equipe correr pra caramba entre sprints de desenvolvimento. Naquela época, naquela semaninha, naqueles 3 dias onde se fazia os lessons learned, fazia, sabe, todo aquele... Ó, vamos ver os aprendizados que nós tivemos dessa sprint anterior. Eu, junto com a equipe, estávamos correndo para conseguir gerar assets e conteúdo e material para sprint de desenvolvimento que já estava para começar ali, dali, 3, 3 dias. Sempre correndo. E quando começava sprint de desenvolvimento, era um alívio, porque daí nós conseguimos ter um tempo para conseguir gerar tudo o que precisava, conforme o design esperava. Inclusive teste com usuário. O ponto é que, da forma como o método ágil está sendo aplicado, em algumas empresas, obviamente, design é colocado apenas como um cross paralelo ao Scrum. Mas e aí? Será que é assim que deve funcionar? Eu te apresentei agora o cenário. Bem, agora eu vou atrás de respostas. Respostas para entender como que essa mecânica realmente deve e pode funcionar. Será que existe esperança? Será que a forma como as empresas acabam colocando o design dessa forma como eu descrevi pra você agora é a forma correta? Design criando um pré-sprint na loucura lá atrás e depois tentando acompanhar desenvolvimento, essas equipes praticamente não trabalhando juntas? E o papel do PO, onde seria um elemento fundamental, product owner, fundamental para enxergar as priorizações e definir e trazer design pra dentro das sprints e dando tempo e insumo pra que eles pudessem testar, pra que eles pudessem iterar, interar, todos esses elementos. Isso funciona? Isso tem funcionado? Em muitas empresas, em algumas empresas, sim. Principalmente em empresas nativas de design digital e de método ágil. Mas de empresas que não são nativas, tem muito problema. Isso é fato. Você sabe, eu sei, todo mundo sabe. Mas agora então vamos pra essa parte da pesquisa. Vamos descobrir o que tá dando errado e aonde a gente precisa tentar arrumar. E aí E aí Bem, eu tô aqui, nesse quarto de hotel, que daqui a pouco eu vou pra uma palestra numa empresa aqui no Rio Grande do Sul. É, foi um trajeto bem longo pra chegar até aqui, mas o que é legal é a gente ainda tratar sobre o assunto do Scrum, Scrum UX. Bem, é difícil. A gente sabe que, na real, na teoria, se tudo fosse muito bem trabalhado, muito bem encaixado, Se todas as pessoas tivessem uma cultura de olhar para o produto e da importância do design de forma diferente, Era possível que o UX design, ou design de uma forma geral, conseguisse trabalhar talvez dentro do ágil, do que ele prefê e dentro do Scrum. E o framework mais popular que a gente conhece. É o mais usado dentro das empresas. Nesse ponto, infelizmente, a teoria é bem diferente da prática. Nós, designers, temos que achar a saída para conseguir trabalhar dentro do processo, dentro do framework de Scrum. Não é que o ágil é errado ou o Scrum é errado. Que provavelmente a perspectiva final do framework e do método, eles não, do dia a dia, eles acabam não cobrindo coisas que não sejam a entrega de código. E aí, designers, precisam encontrar saídas. Esses dias, num grupo de WhatsApp, de vários dos grupos que eu participo, alguém mandou uma pergunta. Como é que vocês fazem na empresa de vocês para que vocês consigam fazer com que design consiga acompanhar e trabalhar dentro do framework do método ágil, do framework Scrum e do método ágil? E a resposta de uma das pessoas foi, o time de design trabalhava duas semanas antes. Trabalhando duas semanas antes para que a gente conseguisse, então, encaixar e entregar aquilo que eu precisava na hora que começasse o sprint. Ou seja, design, novamente, mostra que precisou de um sprint diferente de semanas antes até que conseguisse se encaixar. Mas a gente sabe que nem sempre é assim. Muitas vezes o time de design precisa se espremer para conseguir fazer com que isso funcione. Uma outra coisa que o ágil e o Scrum pregam de boas práticas é que cada time, cada squad, que aí estamos já falando do movimento de squads, de tribos e etc. Cada squad tivesse um UX designer e um UI designer trabalhando dentro de squads. Um para um, dedicado. Mas esse é o tipo de coisa que a gente sabe que na prática também não funciona, também não é assim. Muitas vezes, empresas que estão focadas em entregas de tecnologias, de produtos digitais, de projetos digitais, tem praticamente três para um em relação a desenvolvedores e designers. Isso quando a escala não é muito maior. E nesse caso, não tem como colocar designers dedicados um para um, um squad, para um design. Designers acabam olhando mais do que um, talvez até casos de que eu já conheci, olhando para três squads. Então, como é que um designer vai conseguir se antecipar, ter seu sprint de design para que ele consiga entregar dentro do scrap? É quase impossível. Ou ele vai se virar nos 30 para conseguir garantir que a entrega seja bem feita, porque muitas vezes o que eu vejo são designers se dedicando loucamente para que tudo possa funcionar. Mesmo ele estando fora do processo. É ele ir fora do método, no final das contas. São dores e são realidades que, na verdade, eu estou trazendo aqui para que você possa, junto comigo, entender e discutir. A gente tem que achar uma saída. A gente tem que pesquisar. Temos que conversar com outros profissionais de tecnologia, de ágil, evangelistas de ágil, para que a gente possa ver, na real, o mundo real do que está acontecendo e como que se funciona. Precisamos conversar com evangelistas de ágil, com profissionais de design, de tecnologia, para conseguirmos, de alguma forma, entender como é que é na realidade ou fazer algo que funcione na realidade, na prática, no dia a dia das nossas entregas, que acabam não funcionando muito bem. Eu vou ter mais de um vídeo falando sobre isso, tenha certeza. Eu vou até entrevistar alguns profissionais, vou poder trocar uma ideia com eles. Se preparem, porque estão vindo vídeos novos sobre esse assunto, porque eu acho que é um assunto que é um tendão de Aquiles para todos nós designers que trabalhamos nesse mundo de produtos digitais, projetos digitais, de design digital de uma forma completa. Vai vir mais vídeo, vai vir mais conteúdo. Agora, no meio desse processo entre vídeos, provavelmente, eu vou para a Colômbia, anuí-la em 2019, em Medellín. Lá eu vou pegar alguns profissionais da área de design e de tecnologia e trocar uma ideia com eles. E vou formatar um vídeo só sobre esse assunto, para a gente falar um pouquinho mais sobre o Scrum, para a gente falar sobre o método ágil ou Kanban, seja qual for a saída de framework que se encaixe dentro do ágil e que realmente seja sustentável e saudável para designers. Não se esqueça, assine o canal do Design Team e eu te vejo no próximo vídeo aqui do canal. Talvez um vídeo mais polêmico ainda sobre esse problema que nós enfrentamos. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas Pedro Negri